Vamos ver a previsão da meteorologia e os efeitos da depressão bárbara no tempo hoje em Portugal Continental, porque há, Paula, vários avisos e alertas até da Proteção Civil. O que é que está previsto para hoje? Exatamente, há avisos e alertas e com muita justificação nós vemos aqui na imagem de satélite uma superfície frontal, é uma massa de ar muito quente e úmido, que tem muita precipitação associada, já atravessou a madeira e dirige-se para Portugal Continental, onde deverá ter o seu efeito, principalmente durante a tarde de hoje, todo este sistema está associado à depressão bárbara. Então assim, hoje temos os avisos laranja de vento e de precipitação em todo o território durante a tarde e na região centro são até avisos vermelhos para a precipitação. Temos também aviso amarelo de agitação marítima para a costa ocidental, a sul do Cabo Razo e para a costa sul e na madeira ainda um aviso laranja de vento forte até ao fim da tarde de hoje. Então, no território do continente, na região norte, teremos hoje um dia de céu muito nublado, com períodos de chuva que durante a tarde será temporariamente forte. A chuva vai manter-se durante a noite e o aviso amarelo prolonga-se até ao início da manhã de amanhã. O vento é do quadrante sul, sopa forte, com rajadas até cerca de 100 km por hora, podendo atingir 120 km nas terras altas. Quanto à temperatura, uma ligeira descida com 18 graus previstos para Viana do Castelo, para O Porto e para Aveiro, no interior Bragança e Vila Real com 17 graus. Para a região centro, temos hoje então um dia também com muita precipitação, principalmente durante a tarde. Aviso vermelho para o distrito de Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Porto Alegre. A temperatura máxima atingir 20 graus em Lisboa, Santarém com 22 graus, Coimbra com 18, a Guarda com 14 graus, fica num local bastante alto. Quanto ao vento, também do quadrante sul, a superar forte, com rajadas até 120 km por hora e até 130 km por hora nas terras altas. Na região sul, temos também o dia de chuva, sendo mais intensa durante a tarde, também com aviso laranja para a região do Alentejo e do Algarve e até vermelho na região de Porto Alegre, precipitação muito forte durante a tarde, temperatura máxima de 20 graus em Setúbal, 21 em Évora, 19 em Beja e 21 também em Faro. O vento aqui também a superar do quadrante sul, forte, rajadas até 130 km por hora nas terras altas e 110, 120 km mesmo nas regiões mais baixas. Quanto às ondas, são de sudoeste, com 1,5m a 2,5m, mas a sul do Cabo Razo aumentam até 4,5m e na costa sul, as ondas também a aumentar gradualmente até 2,5m. Quanto ao tempo na Madeira, continua a haver um dia de céu muito nublado, com chuva, mas a precipitação mais intensa já a passou. O vento vai diminuindo gradualmente de intensidade, ainda com o aviso laranja de vento, até ao fim da tarde de hoje. O vento é do quadrante sul a rodar para o quadrante oeste e tem rajadas até 120 km por hora. No Funchal, a temperatura máxima de 25 graus, as ondas são de sudoeste a aumentar até 3,5m, inclusivamente na costa sul. Nos Açores, a situação mais gravosa já se foi ultrapassada. O vento encontra-se do quadrante norte, sopra forte, com rajadas até 70 km por hora e há aguaceiros, principalmente no grupo central e no grupo oriental. Quanto à temperatura, entre os 19 e os 21 graus para as diversas cidades dos Açores e as ondas, com 4 a 5 metros de norte e a diminuindo gradualmente até 3 metros ou 4 metros no grupo central e no grupo oriental. Nos outros países da Europa, temos também situação de chuva forte, com vento forte, em Espanha, onde também há avisos e também no sul de França. Mas nos outros países da Europa, a situação meteorológica não é assim tão gravosa. A temperatura máxima em Paris é de 16 graus, 18 graus para Londres. No norte, bastante mais frio, 5 graus apenas, na temperatura máxima para Oslo. Obrigada, Paula. Então ficamos com essa nota de que hoje há avisos e alertas por causa da depressão bárbara, que começou a fazer-se sentir ontem à tarde em todo o território de Portugal continental, a Proteção Civil registrou...